Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Achei que você estava lá na sua mãe ainda? Não, eu voltava lá ontem, hoje não fui lá não. Você voltou de lá ontem? Eu achei que você ia ficar na casa dela. Era na casa da minha irmã, ela estava na casa da minha irmã, mas estava na casa da minha irmã. Estava meio complicado ficar lá. Vamos começar aqui. Entendi. Deixa eu ver essa luz aqui. Você chegou a ver minha mensagem? Bem, agora. Acabei de ver. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite a todos que estão no Instagram. Boa noite a todos que estão presentes. Boa noite a todos do YouTube. Você gostou? Você nem falou. Passei o dia mexendo nisso aqui. Nossa, ficou bom. Está seu dia mexendo. Estou ficando bem diferente. Ah, para, né? Nossa, agora que eu vim. Aqui, olha. Para quem não viu... Deu uma mexida aqui. Olha a paredinha nova. Nossa, eu estou de frente para a parede ali, não estou vendo. Agora tem um lugarzinho para conversar aqui, para ler a Bíblia. Estamos ali, o pessoal ali. Vamos começar a palavra de Deus. Vamos começar orando. Boa noite, tio Zezinho, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja contigo. Boa noite, tio Zezinho. Boa noite, Sara. Boa noite, Marlene. Boa noite, Rosinha. Boa noite, Mauro. Boa noite a todos que estão no Facebook, Maria Vitória. Boa noite, Silas. Repórter, Silas, repórter da Viangueira. Boa noite, Michelle. Michelle Costa não é você, não? Sou eu. Gostou do som, hein? Apareceu a sua mensagem aqui. Essa não é. Você tinha mandado hoje. Boa noite, Renata Silva. Boa noite, Elisabeth Oliveira. Boa noite, Lúcio Flávio. Boa noite, Daiane Costa. Boa noite, Cássia Alves. Boa noite, Silas. Boa noite, Gidele Vânia. Boa noite. Boa noite, Bruna Elane. Boa noite, Apoliane Ferreira. Boa noite, Camila Kalen. Boa noite, Isabela Calasso. Boa noite, Driele Caroline. Boa noite, Isabela Calaça. Calaça, certo? Boa noite, Silvio Camilo. Boa noite, Lorena Alves. Boa noite, Cássia Alves. Cássia, você sumiu. O que foi? Aconteceu, Cássia? Morou longe. Morou lá, depois do parque. Entendeu? É longe. É longe, né? Boa noite, Lujuliano Guimarães. Boa noite, Caio Barbosa. Vou ver no Face como tá. É, me ajuda lá. Boa noite, Elisabeth Oliveira. Boa noite, Carolina. É, Férez. Carolina, eu não lembro de você. Mas seja bem-vinda aqui. Que Deus te abençoe. Quem não estiver acompanhando direitinho no Instagram, pode acompanhar no Face. Boa noite, Roberta Gomes. Boa noite, Simena e Simone Alves. Boa noite, Islany Borges. Boa noite, Romilda Silva. Depois eu dou boa noite pro resto do pessoal. É mais gente online do que é presente, né? É só um site de árvore. É, não é? É, né? É. Por dia, por semana, nós temos o pessoal que acompanha. Inclusive a Sarah acabou de mandar uma mensagem falando que acompanha. Sempre a gente. São em média 70 pessoas que não estão aqui, mas têm ouvido a palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela... Segundo a Bíblia, ela diz que vai no mais fundo do mar. Se você for, lá também Deus estará. No mais profundo. No mais escuro. A palavra de Deus também é luz. Que ilumina, que dá claridade. No mais alto céu, se você for também, a presença de Deus está lá. Então Deus está em todo lugar, né? Graças ao Senhor. Passou a moda. Graças ao Senhor. Nós temos a graça de poder estar aqui. Temos a graça de poder estar online. Boa noite, Tirene. Boa noite, Josiele. Play. Também não conheço, mas seja bem-vinda. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Nós vamos orar agora. Sem som? De novo sem som? Aquela outra vez também falaram que estava sem som, né? Começou agora a falar sem som, minha tia. Por que que está sem som? Vixe. Não sei. Não sei o que está acontecendo. Boa noite, Márcio. Então eles nem estão ouvindo que eu estou dando boa noite. O que que será que é? Faço ideia. Coloca aí, ó. Entra pelo Facebook. Entra pelo Facebook que está normal. Boa noite, Mimico. Não adianta dar boa noite com esse povo fuda. Por que que está sem som? Ah, eu acho que eu sei por que que está sem som. É porque eu estou mandando gravar aqui, ó. Outra vez eu também mandei gravar. Vê agora se está sem som ainda. Tá. E agora? Tá. Eu vou sair e entrar. Fala para o pessoal. Eu vou sair e entrar novamente. Entra no Facebook. O áudio está normal. Isso. Isso. Boa noite, Mimico. Mimico. Seja bem-vinda. Boa noite, Cássia. E alguma... Ah, Mimico, é você? Sou eu. Olha aqui a fotinha bem pequenininha. Você falou para o pessoal... Falei, aham. Que eu vou sair e entrar de novo. Você falou não, né? Falei. Eu acho que é o trem de gravar aqui. Vamos ver agora se vai dar certo. Eu acho que é porque eu estava mandando gravar. Gente, desculpe a todos que estão no Facebook aí. Problemas técnicos. Boa noite para a Patrícia Almeida. Boa noite, Slany Borges. Eu acho que já tem boa noite, Slany Borges. Boa noite, Natasha. Boa noite, Patrícia Almeida. Bom, então vamos lá. Agora deu certo. Problemas técnicos aqui. Boa noite, Cássia. Os que estão no Facebook. Espero que todos entrem novamente. Então vamos orar enquanto o pessoal entra, né? Feche seus olhos aí. Onde você está? Vocês que estão no Facebook. Feche seus olhos. Senhor meu Deus, neste momento eu coloco a minha vida em Tua presença. A vida da Michelle, a vida de todos que estão no Facebook, que eu dei boa noite. A vida de todos os outros que estavam no Instagram, dos que estão no YouTube. Se Deus quiser, vai dar certo deles entrarem e ouvirem uma palavra de Deus por coração deles. Uma palavra que liberta, que sai e que transforma. Em nome do Senhor Jesus, eu te peço. Toque em nossa vida. Toque em nosso coração. E nos faz, ó Deus, cada dia sermos pessoas melhores. Nos faz, ó Deus, cada dia estar mais próximo do alvo. Porque o alvo do Senhor é a felicidade para cada um de nós. O alvo do Senhor é a vitória. Tenho certeza absoluta. A palavra de Deus, a Bíblia Sagrada diz isso. Que o Senhor quer nos dar vitória. O Senhor nos fez mais do que vencedores. Para quê? Para que a gente seja sempre vitorioso em todas as coisas que nós intentarmos fazer. Por isso, eu te agradeço e te peço. Que você esteja derramando as bênçãos do Senhor na vida de cada uma destas pessoas. Amém e amém. Amém? Pode sentar. Vamos ver. Agora apareceu a voz, né? Eu acho que era um probleminha técnico aqui, galera, pessoal. Você que não precisa, mas você que precisa, ativa o seu Bluetooth aí, coloca na caixinha de som. Vai nessa setinha que está bem aqui embaixo, clica nela. Você também, Michele. Clica nessa setinha que está aqui embaixo, que está aqui para você também. Dá para ver se dá certo aí. Aparece bem em cima da setinha? Ou não? Nessa setinha que está aqui, ó. Ah, está bem atrasado mesmo o áudio. Olha. Nessa setinha que está aqui embaixo. Então você vai clicar, coloca no mudo aí, que senão não me confunde, por favor. Aí você clica aqui e manda para todos os seus contatos, para que a palavra de Deus seja compartilhada. Quem planta, colhe. Então vamos plantar o bem, para nós colhermos muito o bem em todas as áreas da nossa vida. Amém? Então vamos começar. Você que tem sua Bíblia, abra para nós a Bíblia em Romanos, capítulo 12. Nossa. Abre para nós aqui, por aqui. Romanos, tá. Você abre o índice. Eu vou ensinar você que não tem aptidão para abrir a Bíblia. Quando você não tem aptidão, você pega a Bíblia e vem bem no comecinho aqui, ó. Aí você procura Romanos. Aqui, ó. Romanos. Achei. E na frente tem aqui, ó. 14 e 77. Aí você vem no número. Aqui, ó. Abre o 12, 11. Então você procura o 14 e 77. Aí, ó. 13, 14. 14 e 3. 14 e 21. 14 e 43. 14 e 75. Olha lá. Romanos, viu? Quando nós não temos aptidão na Bíblia, nós abrimos desta forma, ok? Romanos, capítulo 12. Vamos ler esse texto da palavra de Deus para a nossa vida. Eu tive um sonho. Nesse sonho, Deus me falava sobre esse livro, capítulo 12. O áudio está bom? Adriano, seja bem-vindo. Adriano Palmeiro. Homem de Deus. Sua filha está dodói. E eu oro por ela sempre. E ela está vencendo. Ela não está fazendo quimioterapia mais não, né, Adriano? Está vencendo. Eu vejo o amor, o carinho que ele tem com a filha e a filha com ele. Ela no hospital. Eu vejo o pessoal trabalhando no hospital. Obrigado, tia. Obrigado. Seja bem-vinda, Elisabeth Oliveira. Vamos ler, então? Romanos, capítulo 12. O áudio está bom, né? Vamos lá. Sim. Ah, eu? É. Uhum. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis ao vosso corpo o sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é vosso culto racional, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, leu todo ele? Uhum. Romanos, capítulo 12. Isso, que benção. Sim, só o primeiro aqui. É. Todo, todinho. Ai, tudo, então. Então, eu leio. Porque, pela graça que me foi dada, digo a cada um dentro, vós que não penseis de si mesmo, além do que convém. Antes pensei com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque, assim como num, só quando temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, enquanto muitos somos um, só corpo em Cristo e membros um dos outros, tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada, se profecia, seja segundo a proporção da fé, se ministério. Dediquem-nos ao ministério, ou o que, meu Deus, ou o que ensina e esmeruda, vence no fazer, ou o que exorta, façam com dedicação, ou que contribuem com liberdade, o que preside, com diligência, quem exerce misericórdia com alegria. O amor seja sem hipocrisia, detestai o mal, apegando-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honro uns aos outros, no zelo não sejais remissos, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Regorgizai-vos na esperança, sede para os cientes na tribulação. Na oração perseverantes, compartilhai as necessidades dos santos, praticai-vos com paridade, abençoai-vos que vos perseguem, abençoai-vos que não mande sozinhos. Alegrai-vos os que alegram e chorai com os que choram. Tende o mesmo sentimento uns com os outros, em lugar de seres orgulhosos. Condescendei com o que é humilde, não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Não torneis a ninguém mal por mal, esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito, a mim me pertence a vingança. Eu é quem reproduirei, diz o Senhor, pelo contrário. Se teu inimigo tiver fome, dai-lhe de comer. Se tiver sede, dai-lhe de beber. Porque fazendo isto, amonto a eles brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixes descer do mal, mas vence o mal com o bem. Que texto magnífico. Ela é grande e fala muitas coisas bonitas. Tarefinha pra casa, é você refletir sobre esse texto. Tarefinha pra você, hoje é domingo, primeiro dia da semana, é você refletir sobre todo esse livro de Romanos, capítulo 12. Leia pelo menos uma vez por dia. Combinado? Combinado? Uma vez pelo menos por dia? Esse capítulo 12 aí, que não é muito grande, você não gastou nem três minutos. Se for colocar, se for marcar no relógio, não gastamos nem três minutos. É um capítulo que fala sobre um monte de coisas e eu anotei essas coisas aqui, ó. São um monte de coisas mesmo. O que que esse capítulo fala? Primeira coisa, Deus ofereceu Jesus em sacrifício. Agora ele espera isso de nós. Por que que Jesus morreu? Só pra perdoar os seus pecados? Será que foi só isso? Não serve pra mais nada. Por que que ele fez isso? Porque ele espera isso de nós também, que a gente morra, não fisicamente, embora isso um dia vai acontecer, mas a gente morra pras nossas vontades, morra pra carne, morra pra lascivia, morra pra um monte de outras coisas que não agradam o coração de Deus. E todos os dias isso vem bater no nosso coração, bater na nossa vontade, sim, é normal. Todas as pessoas passam por isso. Todos que estão assistindo aqui passam por isso. Nós também passamos por isso, sempre, todos os dias. Por incrível que pareça, eu tenho certeza que o presidente Bolsonaro passa por isso também. Todas as pessoas passam. É um ser humano? Passa por isso. Não estamos sozinhos nesse barco. Aquela coisa assim que a gente, é, tava conversando não sei com quem, e a pessoa fala assim, mas a minha vida é mais difícil. Não é. Não é. Eu tenho certeza que quem tá com dor de dente agora, pra ele, a dor de dente é a pior coisa que existe na face da Terra. Uma simples dor de dente. É mais do que um assassinato? É mais do que algum catástrofe da natureza? Não é. Mas pra ele que tá sofrendo da dor de dente, com certeza é. E muitas vezes nós tentamos colocar a nossa dor acima de todas as outras coisas. Mas não é. Deus tá conosco? Deus tá com você? Deus tá com você? Deus está com você? Se Deus tá comigo, eu tenho que entender que eu vou conseguir vencer isso aqui. Essa semana eu pequei. Nossa, meu Deus do céu. Pastor, pecando. Pequei. E eu esperei chegar online aqui. Seja bem-vindo pra Bêncio Nery. Seja bem-vindo todos os outros que estão aqui no Facebook também. Eu pequei que terça-feira eu passei por um problema. Minha filha tava na casa de um parente da minha ex. e eles não me atendiam, não respondiam a minha mensagem, eu fiquei nervoso. Fiquei meio desesperado, não. Fiquei muito desesperado. Tomei remédio o dia inteiro. Minha cabeça não parou. É, gente, eu também sou um ser humano. Inteira, né? Não tava na casa de um parente? Nem aconteceu nada demais. Ia. Não iria acontecer nada demais. Mas eu apavorei. Deixei de confiar em Deus. Que Deus é esse que eu confio? Minha filha tá na casa de um parente e mesmo assim eu... Fiquei desesperado, desesperado, sem esperança. Eu fiquei tão agoniado, tão nervoso que eu não consegui fazer reunião terça. Por isso que não teve. Vocês entrarem online. Misericórdia, gente. Dois anos que eu reúno, dois anos que eu faço reunião todas as terças. Primeira vez que eu não reúno. Por causa disso. Pedir perdão pra Deus. Fiquei muito estressado, extremamente estressado. É uma bobeira, não é? Mas como é que ele tá sofrendo dor de dente? Pra ele, aquilo lá é a pior coisa do mundo. Ou você tem problemas que às vezes te segura? Você tem problemas que às vezes parece que vai acabar com a sua vida? Você não é a única pessoa, não. Nem eu. E é nessa hora que a gente tem que confiar em Deus. E na hora que tá bem é fácil. É muito fácil. Na hora que a gente tá sorrindo. número dois, não viver como vivem as pessoas do mundo. A gente sabe disso. Mas é tão bom, né? Hoje uma pessoa me ligou. Morinha. Me chamando pra ir lá. Tem churrasco. Um monte de bebida. Uma coisa que eu ia, né? Mas me chama. As mulheres me mandam. Eu postei essa semana. Uma mulher. Tem tudo aberto assim. Vem 120. Me chamam também. Eu passo por coisas que todo mundo passa. Todo mundo passa por todas as situações. Ela tava doente? Não. Não tava doente não. Ela tava na casa da prima dela. Da parte de mãe. Mas ninguém me atendia. Ninguém respondia minhas mensagens. Mas aí eu fiquei desesperado. Sem esperança de que ela estivesse bem. A gente pensa um monte de besteira. Nossa. Minha mãe falou. Bem-vindo. É assim mesmo. Minha mãe falou desse jeito. É assim mesmo. A gente fica preocupado. Mesmo achando que tá bem, a gente fica preocupado. Terceira. O que a gente lê nesse livro de Romanos capítulo 12. Humildade. Ixi, é tão difícil ser humilde. Deus é mais mesmo. Humildade é uma das coisas mais difíceis. E Jesus quer isso de nós. Humildade é você não... é reconhecer ser quem você é. Se você é capaz em algo, você reconhece que é. Se você não é, você reconhece. E pede ajuda pras pessoas que realmente podem te ajudar. Você é uma alcoólatra. Você vai pedir ajuda pra quem bebe? É o que mais acontece por aí. Eu tô querendo parar de beber. Aí você bebe. Aí eu vou me relacionar com você? Vai dar certo isso aí? Não. Não, gente. Vamos ser sinceros. Vamos ser sinceros. Não dá certo. E as pessoas fazem isso em todos os dias. Quarto. Usar os dons que você falou, né? As qualidades que Deus deu. Pregar. Servir na igreja. Ensinar a palavra que nós estamos fazendo. Animar o livro. Tá aí. Animar o irmão. Isso é uma qualidade. Um dom que Deus deu. E não são todas as pessoas que conseguem animar o irmão, né? Sim, com amor sincero. Amor sincero é aquele amor que... Às vezes a gente tem defeito. E mesmo tendo defeito, a gente compartilha esse amor. Porque é dando o que se recebe. Não é querer receber igual muitas pessoas. Eu quero casar. Por que eu quero casar? Ah, não, que eu tô cansado de ser sozinho. Eu quero fazer aquele negócio todos os dias. Uma coisa que é assim, né? Não é assim. Quem é casado sabe. Não é assim. Simples assim. Não, é porque... Eu tô cansado de passar minha roupa, de limpar a casa... Uma mulher pra mim. Não é uma esposa. É uma empregada que você quer, então. E muitas pessoas confundem o amor. Pensa que amor é você receber do outro. Nossa, eu passo tanto por isso. Eu quero agradecer o Fabrício. A minha tia Irene. Quero agradecer a Sara. Agradecer o Márcio. Minha mãe. Tia Zezinho. Algumas... É ruim a gente falar nome, porque às vezes a gente esquece, né? Agradecer a todas as pessoas que me amam e me apoiam. E às vezes gastam tempo dando Palavra de Deus pra minha vida. Porque amar é assim. É você fazer... Você chegou aqui e não tinha ninguém. Se não tivesse ninguém, eu faria do mesmo jeito. Isso é amar. Amar é se dar. Não é querer o amor da pessoa. Isso não é amor. Jesus nos amou e Ele se deu. Jesus se entregou. Seja bem-vinda, Cássia. Deus te abençoe. Muito bom, hein? Vocês participando aí. Eu fico muito feliz. É isso aí. Continua. O pessoal tá só... Dá uns coraçãozinhos aí também. Quem tá curtindo a Palavra. O pessoal que tá no... No Instagram. Quem tá no Face não tem isso, né? Vamos continuar. Número 6. Odiar o mal e servir o bem. Ih, é difícil demais isso. Nossa, é tão fácil amar o mal. É tão fácil. Eu sou casado. Tô com o rabo da minha esposa. E tem uma mulher facinha que tá querendo ficar comigo. Isso é mal. Evidentemente que é mal. Mas é tão fácil querer isso. Não é? Mas o abismo chama o outro. Às vezes a pessoa está no emaranhado de abismo porque ela não entende. Que enquanto ela não se posicionar diante de Deus e caminhar nesse veio, enquanto ela não fizer isso e todos os dias... Relaxa, é normal. Abre a boca. Em todo lugar acontece isso. Quando a gente tá pregando a Palavra de Deus. Seja bem-vindo, Marcão do Cafar com o professor aí. É, corre isso aí. Tem que correr mesmo da aparência do mal. Porque um abismo chama o outro. Eu vou falar só uma mentirinha. Uma mentirinha chama a outra. Aí você fala uma mentirinha, lá na frente você tem que falar uma mentirona. Porque ou você fala mentirona, ou você tem que desmascarar a mentirinha sua. Aí você já fez uma mentirinha mesmo? O que tem mais uma outra, né? E vai um abismo, chama o outro. Se posicione hoje. Todos nós pecamos, gente. Essa palavra é pra mim. Essa palavra é pra você, Marcio Soares. Essa palavra é pra você, hein? Nós todos passamos por todas as coisas normais que o ser humano passa. Eu costumo sempre falar isso. Só muda o endereço. E o que muda um vencedor de um perdedor? Porque o perdedor, ele desiste quando vem os obstáculos. E o vencedor, ele persiste. Por isso que eu tô aqui, porque eu sou um vencedor. Eu tenho vontade de desistir constantemente. Nossa! Não, mas se eu sou um pastor e tenho vontade de desistir, tenho. Tenho. Infelizmente, eu não tenho nenhum amigo. Nenhumzinho. Nenhum. Nossa, como assim? Não tem. Eu tenho um monte de ovelha e discípulos, mas não tem nenhum. Caiu? O que que caiu aí? Né? Quem caiu, se levante, então. Passou a conversa ali. Quem precisar de oração, depois mande o nome, sobrenome, pedido de oração, que meia-noite nós estaremos orando por você, viu? Quem tiver aí. Quem caiu aí, precisa se levantar diante de Deus. Às vezes não dá pra acompanhar tudo. Facebook e tal. Aqui, aqui, aqui. É difícil. Mas eu passo por isso, por essas dificuldades. Mas nem por isso eu vou desistir. Porque hoje tá difícil. Mas se eu permanecer em Deus, Deus me dará força. E Ele vai me colocar aqui, no lugar da vitória. O segredo é permanecer. Esse é o segredo. E é difícil esse segredo. Cair na nossa cabeça. Porque não é a nossa força que nos dá a vitória, é a força de Deus. Não é a nossa sabedoria, é o Espírito Santo de Deus que nos dá a revelação. Tudo que tem de bom em nós, é Deus que faz e opera. Nós precisamos só permanecer. Aguentar firme. Lembrando que, aqui no mundo, não existe vida perfeita, não. Obrigado. Fé no Pai. Amém. Amigo só Deus. Então, o provérbio 17, 17 diz. Em todo tempo um amigo, uma angústia, nasce o irmão. Então, existe, sim, amigos, mas são raros. Um, dois, três, são raros. E nem porque você não tem amigo, você tem que reclamar da vida e desistir. Aguenta firme, porque o melhor de Deus está por vir. Aguenta firme. Isso, está na Bíblia. Parabéns. Vamos continuar aqui. Número 7. Amar o próximo e respeitar. Respeitar é respeitar o limite. Respeitar a revelação. Respeitar a opinião. Respeitar o tempo de Deus na vida da pessoa. Respeitar a pessoa. É difícil isso. A gente quer sempre impor. A gente quer sempre da nossa forma, do meu jeito. E eu aproveito essa oportunidade. Seja bem-vinda Alderice Ribeiro. Seja bem-vinda Larissa Alves. Seja bem-vinda Dayane Garcia. Seja bem-vinda Maria Vitória. Seja bem-vinda Jaque Martins. Seja bem-vindo todos vocês. Se eu pulei alguém, desculpe. Quero aproveitar essa oportunidade pra você, pra você, pra você, pra quem tá no YouTube, pra todos vocês. Eu não sou perfeito de forma alguma. Não sou e eu assumo isso diante de todas as pessoas. Quando sai alguma coisa de bom em mim, vem da parte de Deus. Então, se você ou vocês vêem algo, compartilha comigo. Pode ser aberto. Nós vamos orar, vamos buscar de Deus. Por que não? Por que Deus não te usou pra falar algo pra minha vida? Nós somos todos irmãos aqui. Não existe maior ou melhor. Não é porque você tem uma semana que busca a Deus. E eu desde os oito anos, segundo minha mãe, que eu não lembro disso, mas ela disse que desde os oito eu procuro a Deus. Tinha uns testemunhos de Jeová, amor, não sei lá. Que ia pregar pra mim. Eu morria de graça e de vontade. Ficava ansioso pra esperar o dia deles virem pregar. Não é pelo tanto de tempo. Não é pela qualidade. Não é pela família que a gente nasce. Não é pelo nosso diploma. É pelo coração. Deus só vê isso. É o coração da gente. Só. Não existe mais nada. Deus conhece a gente pelo coração. Não adianta você fazer uma grande obra. Ajudar uma pessoa. Vender um carro. E dar pra ela. Mas o seu coração, você dá questão que nem aparecer. Nossa, todo mundo vai ver que eu sou bom. Quero fazer isso na frente de todo mundo. Pra todo mundo ver que eu sou uma pessoa boa. Ih, não. Não adiantou nada. Gastou dinheiro à toa. Infelizmente. Deus vê o coração. Se você der cinco reais de oferta, é melhor do que cinco mil querendo aparecer pros outros. Eu te garanto. Porque não é o valor. É a atitude. É o coração. Número oito. Trabalhar com entusiasmo. Se eu começar uma pregação desse jeito, assim, ó. Eu sou muito bom no teatro. Eu vou tentar fazer uma cara de triste, de ruim. Parece que é uma cara de que tem que querer ir no vaso. Eu não sei mais ser cara de ruim. Mas quem é que quer ficar perto de pessoas tristes? Deprimida? Ah, não. Mas eu tô triste. Tá. Mas você tá triste. Se você ficar com a cara de triste, tem problema, não. Pode abrir a boca aí, pessoal, que tá abrindo a boca. Se você tá triste e compartilha a tristeza com o próximo, o máximo que você vai fazer é a pessoa ficar triste. Isso não é falsidade. É o que nós lemos em Romanos 12. Trabalhar com entusiasmo. Feliz. Com alegria. Com ânimo. Devemos fazer sempre isso. Ah, não. Mas de novo a mesma coisinha. Vou fazer a mesma coisa. O mesmo emprego. Nossa, minha esposa. O mesmo problema. Não é? Se você não tiver entusiasmo, sua vida vai só afundar. É tão simples, mas a gente não vê. A verdade tá na nossa frente. Número nove. Servir a Deus com fervor. É engraçado isso, né? Porque... Irmã Sara, me responde aí. Quantas vezes você buscou a Deus porque você queria algo? E não porque você perguntou pra Deus, o que você quer de mim? Quantas vezes fazemos isso? Nossa. Vamos pensar, né? Durante o dia, vamos colocar, durante a semana, um mês. Não, num dia só. Um mês é muito. Quantas vezes nós procuramos a Deus? Vamos supor que umas quatro vezes. Das quatro vezes. Quantas vezes é pra pedir algo a Deus? E quantas vezes é pra perguntar pra Deus, o que que Ele quer de nós? Será que a gente não é egoísta, não? Número dez. Aguentar as tribulações. É o que a gente já falou aqui, né? Romanos doze. A tarefinha de casa é vocês lerem todos os dias, pelo menos uma vez, o livro de Romanos, capítulo doze. E você vai ver que lá está falando que nós aguentarmos a tribulação. Porque ela vem. A tribulação, ela não vem pra desanimar a gente. Embora ela, ocasionalmente, faça isso. no nosso ego, na nossa alma. E não no nosso espírito. Nós somos um ser espiritual. Nós habitamos em um corpo de carne e osso. E nós temos uma alma. Um dia, nós estávamos em algum lugar que Deus sabe. E Deus colocou a gente nesse corpo. Um corpinho de neném. E um dia, nós vamos largar essa carcaça. Nós somos temporariamente humanos. E quando nós largarmos isso, vamos voltar a ser só espírito. E aí você vai lembrar desta palavra. Quantas vezes eu deixei a minha alma tomar conta do meu corpo. E não o meu espírito tomar conta do meu corpo. Porque a alma é melindrosa. A alma tem preguiça. A alma é egoísta. A alma que as coisas da carne. A alma é invejosa. A nossa alma faz isso. Mas se nós alimentarmos o espírito, o nosso espírito vai ser mais forte do que a nossa alma. É o que eu até estava comentando com você. O cristão, ele se alimenta de leitura da Bíblia. Nós vamos ler todos os dias. Romanos capítulo 12. Oração. Nós oramos todos os dias, meia-noite. Eu te convido a você fazer essa oração conosco todos os dias ou qualquer horário que você quiser. E o jejum. O nosso jejum que nós fazemos mensalmente. Você pode tirar, por exemplo, carne vermelha. Gostou da barba? Diferente, né, gente? Olha, que até estiloso, hein? Você pode tirar refrigerante, televisão. Você pode tirar alguma coisa do seu dia a dia durante todo o mês. Você está abnegando a sua carne de algo natural. Isso é o jejum. Você tirar algo e se alimentar no espírito. Então, faça isso. Leia todos os dias o livro de Romanos capítulo 12. Ore. Qualquer horário do dia que você quiser. Eu aconselho começar logo pela manhã. E você separar. Pensar. Sentar e pensar. Eu não vou mais assistir televisão durante todo o resto do mês. É disso que o seu espírito se alimenta. Se você não alimentar o espírito a sua alma vai se alimentar. E se você alimentar a sua alma e não o espírito você vai passar por tribulação e as tribulações vão te derrubar. Isso aí é fato, gente. Igual um mais um é igual a um. Segundo a matemática de Deus, né? Por que um mais um é igual a um? Número onze. Orar sempre. Nós acabamos de falar. orar pelo menos uma vez por dia. Porque Deus uniu o homem e a mulher e fez uma só pessoa. Um mais um de Deus é igual a um. Então orar sempre. Número doze. Repartir o que tem com os irmãos da fé, gente. Você não consegue dar ajudar todas as pessoas que querem. Gente, é simples. É meio estranho isso, mas existe os filhos de Deus e existe os que não são filhos de Deus. A Bíblia é bem clara com isso. Quem serve a Deus é filho de Deus. Quem serve ao mundo é filho do Satanás, o diabo. Quem se prostitui, quem é alcoólatra, quem é ladrão, assassino, psicopata, quem não serve a Deus é filho do diabo. está na Bíblia. E quem serve a Deus é filho de Deus, que obedece às leis, que entregou sua vida para Deus. Então você tem que ajudar quem? Os seus irmãos, que são esses. E tem muitas pessoas precisando. E tem muitas formas que você pode ajudar, não é só financeiramente, não. Obrigado, obrigado. Olha todo mundo falando que eu estou lindo. Estou me convencendo aqui. Estou me convencendo. Gostei? Ah, obrigado também. Tirei a Globo da vida. Isso aí, gente. Nunca mais assistam a Rede Globo. Ouçam o pastor falar para vocês. Número 13. Ah, falta 10 minutos. Número 13. Abrir a casa para quem quer Deus. Abra a sua casa. Marque uma visita com quem quer Deus. Não é para qualquer um, não. Porque o diabo se fantasia de ovelha. para fazer o mal. A Bíblia diz isso, né? Número 14. Companheirismo. Ajudar. Andar com a pessoa. Buscar alguém que queira o mesmo propósito. Igual o... Seja bem-vinda. Seja bem-vindo todos vocês que estão entrando aí. Já está quase no finalzinho. Estamos quase no homem. Está entrando. Eu aconselho você que entrou no finalzinho. Depois, quando acabar a live, entrar novamente e assistir toda ela. Amém? E número 15. Para encerrar, vencer o mal com o bem. Foi bem o finalzinho que você leu, né? A nossa carne quer vencer o mal com o mal. Alguém fez o mal para nós, vamos repartir com a mesma moeda. E não é assim. A gente vence o mal somente com o bem. A gente vence os soberbos com a humildade. A gente vence a arrogância com a benignidade. A gente vence as trevas com a luz. Quando vier uma sementinha de mal dentro de você, pensa nisso. Em meus passos, o que faria Jesus? Live abençoada, graças a Deus. O rio é só fala o quê? A bizarra? Não sei o que que a senhora falou, não. Mas vamos fazer isso durante essa semana. Viver como Deus quer que a gente viva. Glória a Deus. Seja bem-vinda Larissa Carvalho que está conosco no Facebook. Seja bem-vindo a todos vocês. Vamos vencer o mal com o bem. Vamos vencer o diabo com Deus. Porque todos os dias vem um anjinho mal igual do desenho do pica-pau. Todos os dias. Faz isso de errado. E o anjinho bem pequenininho assim da nossa orelha. Vence o mal com o bem. Todos os dias. Todos os dias. Esses dois anjinhos. aí quem você alimentou mais você vai ouvir. Se você alimentou mais o seu espírito você vai ouvir o anjinho bom. Se você alimentou mais sua carne você vai ouvir o anjinho mal. é coisa básica parece coisa de criança. Mas é isso que Deus quer falar pra nós. Quer obter sucesso e vitória? Quer cura na sua vida? Quer libertação? Quer vencer as drogas? Quer parar de fumar? Quer parar de trair sua esposa? Quer ser feliz? Quer vencer a depressão? Eu tenho umas oito ou dez pessoas que eu atendo que têm depressão. Algumas tentam suicidar e tudo mais. Não julgue essas pessoas, gente. Não julgue que é o mal do século. Está matando mais do que câncer. Faça isso. Alimente o seu espírito. Dedicação, disciplina. Vamos fazer isso. Vamos viver isso durante essa semana. Amém? Um homem certa vez estava com dois quadros. Em um quadro ele tinha lindas flores. lindas flores. Uma linda paisagem, passarinhos, quadro lindo. E no outro lado ele tinha uma selva estranha, cheia de espinhos, no fundo relâmpagos e tudo mais. e ele perguntou a uma pessoa que chegou e perguntou para a pessoa qual desses quadros você encontra a paz? Logicamente a pessoa diz no quadro bom que tem lindas flores, passarinhos e ele disse assim eu encontro nesse quadro. Ele perguntou, o jovem perguntou, nossa, mas por que você sente paz olhando para esse quadro cheio de relâmpago cheio de elva mata espinhos aí ele pegou o dedo e apontou assim ó por causa disso aqui ó neste quadro bem lá onde ele apontou o dedo ele mostrou neste quadro olha aqui aí ele chegou com a cabeça assim bem perto bem perto e ele mostrou você tá vendo tem um ninho de passarinho olha a mãezinha e os filhotinhos isso pra mim é a paz muitas pessoas olham a aparência e tentam na aparência ter paz aparentemente eu sou um cara bem sucedido aparentemente minha família me ama aparentemente eu tenho muitos amigos aparentemente isso aquilo aquilo outro mas a paz não está aí a paz está onde tem vida e só tem vida quem busca a Deus feche os seus olhos feche os seus olhos feche os seus olhos onde você estiver aí todos todos vocês feche os seus olhos feche os olhos quem tá no Instagram feche os olhos quem tá no Youtube feche os olhos quem tá no Face vamos fechar os olhos feche os olhos feche os olhos eu vou fazer uma oração e todos vocês que querem encontrar a paz que querem encontrar Deus eu quero que você repita comigo essa oração e diga assim depois de mim diga assim Senhor Jesus neste momento eu entrego a minha vida em tuas mãos te aceitando como meu único e suficiente Salvador perdoe todos os meus pecados e escreva o meu nome no livro da vida amém amém é isso que me faz continuar é isso que me faz reunir mesmo sozinho é isso é Deus não é um monte de elogios embora seja bom né é sempre bom nossa alma gosta de elogios nossa você é um homem de Deus nossa que bênção um monte de gente assim nossa alma gosta disso mas a alma é nemendrosa quando não tem ninguém você desiste o nosso espírito permanece firme em Deus que o Senhor te abençoe e te guarde vamos fazer oração encerrando agora neste momento declarando a bênção de Deus sobre a sua vida feche seus olhos novamente abaixe sua cabeça Senhor eu coloco a vida de todas essas pessoas que participaram desta live aqui e de nós que estamos aqui presencialmente neste momento e do Senhor que aprove possibilitar este momento porque o Senhor que nos deu a saúde o Senhor que nos deu a sabedoria o Senhor que nos deu a fala nos deu a capacidade Senhor que fez tudo de bom nada de bom provém de nós por isso eu te agradeço por tudo que o Senhor tem feito em nosso meio e te peço ó Deus cumpra em nós a tua vontade te peço Senhor que nós tenhamos dedicação para ler a Bíblia todos os dias Romanos capítulo 12 te peço Senhor que nós possamos ter disciplinados em separar alguma coisa durante este restante de mês para fazer jejum e edificar o nosso espírito e te peço ó Deus nós tenhamos o coração grato para poder pelo menos uma vez no dia orar agradecendo todas as coisas que o Senhor tem feito em nossa vida que a tua graça o teu amor e a tua misericórdia repouse sobre cada lar sobre cada coração sobre cada família que aqui esteve presente neste momento ou que porventura no futuro estarão assistindo essa palavra de Deus que é viva e eficaz e é atemporal ela é viva hoje e amanhã e sempre será que Deus te abençoe em nome de Jesus Cristo de Nazaré Yeshua Hamashia amém e amém amém que Deus abençoe que Deus abençoe todos vocês que Deus abençoe eu quero pedir uma coisa vamos compartilhar a palavra de Deus essa semana eu compartilhei com 1181 pessoas a palavra de Deus talvez você não tenha ainda aptidão de fazer uma divulgação tão grande mas você pode alcançar 100 pessoas levar manda um uma gif um áudio um vídeo procura na internet uma palavra ou essa mesma palavra que você acabou de assistir se for a palavra de Deus vamos compartilhar com todas as pessoas vamos chamar porque não adianta ficarmos parados estagnados temos que deixar Deus usar nossa vida então vamos compartilhar a palavra de Deus com todas as pessoas amém que Deus abençoe dê o nosso tempo aqui já em nome de Jesus obrigado por tudo todo pedido de oração você pode estar encaminhando terça-feira temos nossa reunião às 20 horas reunião presencial sim bora compartilhar a palavra de Deus então terça-feira temos nossa reunião presencial aqui ou online também nós temos nosso projeto Pão da Vida que eu acho que a maioria já sabe aqui é um projeto que leva roupa e comida para moradores de rua não sei se você sabia disso nós recolhemos roupa que você não usa não jogue fora entre em contato conosco eu não tenho carro então de preferência se você puder trazer aqui será muito bem-vindo para nós fazermos esse projeto todos os dependentes químicos também temos a casa de apoio que oferecem internação sem custo nenhum para essas pessoas que querem ser internadas não são obrigadas elas tem que querer não eu uso droga e tenho que largar eu vou eu quero por minha espontânea vontade ser internado nós iremos encaminhar essas pessoas temos o nosso grupo de oração que todos os dias hora meia-noite faça parte deste grupo ou pode estar encaminhando também mas se você puder faça parte também entre mande seu contato que eu vou te adicionar lá no grupo temos o nosso grupo amigos de Deus que compartilha a palavra de Deus uns com os outros é uma bênção também que você pode estar fazendo parte temos o grupo de organização do jantar que é um grupo mais seleto acho que tem só umas 20 pessoas é mais ou menos isso umas 20 pessoas que participam que dão dinheiro para fazer o jantar pessoas que decidem qual vai ser o prato pessoas que vêm mais cedo pessoas que trabalham aqui olhando as crianças ou o irmão Rubens que olha que dá boa noite para as pessoas é o porteiro nosso o anfitrião que dá as boas-vindas o Ministério de Louvor também temos a nossa escola de música Recomeço que o Marcão que está online aqui também é o nosso professor da escola de música que dá todas as quintas às 19h então se você quer fazer aula de música é somente 50 reais e eu vou dar uma oportunidade agora para você que não tem os 50 reais eu vou tirar do meu bolso para o primeiro que mandar a mensagem falando eu quero fazer a aula de música eu vou pagar a sua mensalidade para você fazer porque eu não recebo nada todo o dinheiro que é é revestido que entra na escola vai para o professor de música que está aqui online conosco e pode confirmar isso com você a nossa tesoureira da igreja é a irmã Abilene então se você quer dar uma oferta procure ela que ela vai te falar tudo que que é que eu não sei também como é que funciona eu acho que eu falei tudo né então que Deus abençoe e uma boa semana tchau tchau pessoal tchau 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 tchau